Liberar, liberar, É o meu destino de Deus, Que o mundo é a tua alma, O Senhor Jesus, Que o Senhor é a tua alma, Liberar, liberar, É o meu destino de Deus, Que o mundo é a tua alma, É o meu destino de Deus, Que o Senhor é a tua alma, É o meu destino de Deus, Que o Senhor é a tua alma, É o meu destino de Deus, Amém. Amém. Senhor, nós entregamos o senhorio, Desta conferência a Ti, Tu tens a primazia, Tu és antes de todas as coisas, todas as coisas foram criadas por meio de ti e para ti por isso o Senhor em vão, Senhor homem, Senhor trabalha, Senhor Senhor não trabalhar por isso nós damos toda a primazia ao Espírito Senhor venha fazer com que cada um de nós possa acolher a palavra com mansidão no nosso coração como uma boa terra que ela possa frutificar as 30, as 60 e as 100 por um dando frutos para a glória do Deus Pai por isso Senhor entregamos toda essa reunião a audiência, a palavra ao Senhor Jesus é o Senhor irmãos, antes de entrarmos na mensagem eu queria ainda reforçar o encargo de sócio do Evangelho como os irmãos falaram que há um grupo pequeno de pessoas que tem arcado com as despesas da obra aqui na região 1 e esse grupo de pessoas tem feito ofertas mensais generosas para manter a obra seguindo adiante a expansão do Evangelho seguindo adiante todavia irmãos não é não é muito bom nós não participarmos eu acho que todos nós devemos nos associar ao avanço do Evangelho em toda a região em toda a terra e principalmente a região 1 então aqui na região na micro região da região 1 que é que compõe Brasília Distrito Federal e estado de Goiás nós temos mais de 2 mil não é isso? é isso né? tem mais de 2 mil 2 mil pessoas se essas 2 mil pessoas imagina você né? você fazer uma oferta mensal que não pese no seu bolso é importante isso alguma coisa que não pese no seu bolso eu acho que no mínimo 10 reais por mês né? não deve pesar no bolso não é isso mesmo para uma pessoa alguém com né? muita dificuldade nos seus recursos 10 reais não pesa então eu penso que se nós tivermos uma média se todos participarem com aquilo que não pesa no seu bolso com 10 reais que seja 20 reais eu acredito que com aqueles irmãos que tem ofertado com mais recursos a nossa média pode subir por exemplo a 30 reais por cabeça por pessoa se for 30 pessoas se todas as 2 mil pessoas contribuírem nós vamos ter pelo menos mensalmente só aqui na região nessa região 60 mil reais para o trabalho dessa obra e se a média subir para 40 reais por pessoa nós teremos 80 mil para usar para avanço do evangelho se nós tivermos pouco mais graça do senhor 50 reais por cabeça irmãos nós teremos 100 mil reais para que os irmãos possam trabalhar imagina só Narciso Narciso e Natal imagina só eu sei que vocês estão na frente da batalha como outros outras frentes vocês estão na frente da batalha ali sofrendo às vezes necessitando cada centavo recursos e às vezes vocês querem fazer a coisa avançar mais rápido às vezes não pode porque o recurso é menor mas imagina só se você participar se todos nós participarmos esses irmãos que estão à frente da obra irmãos terão muito mais a mesma visita que eles farão a eficiência vai aumentar muito o avanço vai aumentar muito não é mesmo? por isso irmãos vamos ser generosos com relação ao Senhor porque aquele que dá com generosidade vai receber muitas vezes mais da parte do Senhor acredite no que eu estou falando que o fruto que estará na conta celestial de vocês vai se multiplicar em muitas vezes portanto irmãos vamos participar do sócio do Evangelho participe com aquela quantia que não te pese no seu orçamento mensal por que? porque por exemplo você pôs aqui 20 reais por mês mas se o Senhor te der generosamente naquele mês alguma coisa a mais você põe a mais porque isso aqui não tem não tem limite não é isso? você pode pôr quanto o Senhor colocar no seu coração naquele mês tá bom? então irmãos isso vai fortalecer muito a expansão do Evangelho os irmãos terão recursos para realmente fazer o avanço ser mais rápido porque irmãos 2016 é o ano da multiplicação nós queremos fazer com que o Evangelho seja pregado cada um em média pregar o Evangelho no mínimo para 10 pessoas não é isso? esse ano e duas pessoas sejam firmadas na vida da igreja para viver junto conosco sendo amadurecida aqui na vida da igreja e nós vamos irmão no final de 2016 no mínimo triplicar de número não é? vamos ter duas vezes mais pessoas reunindo na vida da igreja se todos nós colaborarmos se todos nós participarmos formos envolvidos o Senhor terá caminho entre nós né? Jesus é o Senhor essa conferência era para o irmão Donque né? e ele não pôde estar aqui ele está hospitalizado está no hospital tratando de uma infecção pulmonar então está tomando antibiótico então não pôde vir ele tem a sua problemas pulmonares onde ali gera muitas muita secreção e também problemas cardíacos né? e isso faz com que também gere mais líquido no pulmão facilitando o surgimento de secreção então rapidamente surge alguma infecção pulmonar portanto irmãos nós estamos cuidando para que ele fique forte o irmão Donque ficando forte irmãos ele poderá de várias outras formas ele poderá nos suprir e nos dar direção ainda né? o Senhor ainda vai usá-lo né? no final dos seus dias irmãos seu ministério ainda vai ser glorioso então nós estamos orando ao Senhor para o Senhor sustentar a ele ainda de saúde para que ele possa ainda ministrar a parte que lhe falta nós sempre estamos falando para ele que o ministério dele não acabou não ele ainda tem muito que dá né? para o corpo de Cristo e tudo isso que ele já nos deu ele ainda vai dar muito só que nós vamos poupar um pouco mais a sua saúde para não cansá-lo nessas viagens bom essa conferência nós preferimos seguir exatamente aquilo que o irmão Donque estava falando na conferência em Ribeirão Preto lá em Ribeirão Preto sábado à noite o irmão Donque falou novamente de Gálatas e vocês já sabem quando o irmão Donque fala de Gálatas o encargo dele está em que capítulo? está no capítulo 4 por que capítulo 4? porque o capítulo 4 trata de onde os filhos ainda criança são confiados para amadurecerem para crescerem para se prepararem para serem herdeiros para herdar a herança do pai então o encargo do irmão Donque está sempre no capítulo 4 de Gálatas vamos ler de novo Gálatas capítulo 4 versículo 1 Digo Digo pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor em nada difere de escravo posto que é ele senhor de tudo graças a Deus que um dia Deus não só nos chamou ele nos regenerou um dia um dia a palavra do evangelho chegou até você alguém pregou evangelho para você imagina se não houvesse quem pregasse por isso todos nós precisamos pegar encargo de pregar evangelho a palavra do evangelho é que salva as pessoas e um dia essa palavra chegou até você e essa palavra te iluminou e essa palavra fez você ver que você é um pecador e essa palavra também trouxe esperança por você e você podia pedir perdão ao senhor porque Jesus na cruz realizou a redenção por você você não tinha esperança nenhuma porque todo homem ele está fadado a lago de fogo a morte eterna porque todo homem nasceu já pecador não tem solução para o homem a não ser que o homem derrame o seu sangue para a remissão mas se derramarmos nosso sangue nós estaremos também acabados mas graças a Deus alguém veio e substituiu-nos nessa morte Cristo morreu em nosso lugar o sangue derramado por Jesus na cruz deu base para Deus te perdoar os pecados não foi assim no dia em que a luz do evangelho chegou até você você se via um pecador você pediu perdão para Deus e Deus teve base na cruz de Cristo na obra da redenção de Cristo para perdoar você irmãos essa é uma grande coisa Deus então perdoou você mas não só te perdoou você confessou a partir daquele dia que Jesus era o seu Senhor Jesus Jesus era o seu Salvador o que aconteceu irmãos naquele momento o milagre aconteceu que milagre milagre da vida a vida surgiu em você a vida de Deus nasceu em você você foi regenerado você nasceu de novo você se tornou um filho de Deus e sendo filho você é potencial herdeiro de Deus não é? então você faz parte de Hebreus 4 versículo 1 você não é o escravo você é o filho que é Senhor de tudo porque você é herdeiro de quem é Senhor de tudo portanto você é Senhor de tudo todavia não há diferença entre um filho e um escravo da casa se esse filho não crescer se esse filho for menor de idade não tem como assumir os bens do pai não tem como assumir o empreendimento do pai portanto esse filho foi colocado em um lugar esse lugar irmãos espiritualmente falando é a vida da igreja todos nós fomos salvos nós nos convertemos voltamos ao Senhor nossos pecados foram perdoados quando confessamos a eles e nós recebemos a vida de Deus nos tornamos filhos de Deus imediatamente Deus nos colocou num lugar esse lugar é a vida da igreja onde você está e nesse ambiente nós somos preparados para sermos herdeiros no futuro e nesse lugar nós somos preparados para crescer aqui nós temos duas categorias de pessoas que nos ajudam a crescer quem são? nós temos versículo 2 mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai quer dizer na vida da igreja Deus já preparou nós temos tutores tutores nós temos curadores os curadores são como mordomos que cuidam dessa criança de tudo que ela precisa para o que precisa para comer o que precisa para beber o que precisa para se vestir todo o seu bem-estar os curadores os mordomos cuidam para que essa criança possa crescer ser alimentada e crescer saudavelmente e chegando um determinado momento entra o papel dos tutores os tutores são como mestres que ensinam a palavra de Deus que ensinam os princípios de Deus não é um professor na escola assalariado que dá uma aula e vai embora dá uma mensagem para os irmãos e vai embora não esses mestres tutores são aqueles que se preocupam se essa palavra que é ensinada está sendo aplicada na vida diária das pessoas não é somente dar uma mensagem e ir embora porque esses são os assalariados mas nós não somos assim nós estamos aqui na casa de Deus nós aqui nos preocupamos para que cada um não só receba o ensinamento mas saiba como aplicar na sua vida diária que isso seja introduzido essa prática seja introduzida na vida da pessoa graças ao Senhor nós temos essas duas categorias de pessoas e na idade certa eles vão crescendo crescendo e chega um certo tempo mais ou menos entre 12 anos 14 anos de repente descobre essa criança descobre que tem a filiação eles descobrem que esse Deus criador é seu pai ele tem por direito de chamar Deus pai de abapai ele fica contente abapai é o momento irmãos que muitos cristãos acham que chegou esse ponto chegou no tempo ao máximo auge da vida deles mas ainda não porque descobrem que tem a filiação mas precisa obter a realidade da filiação então a partir desse momento começa um outro estágio começa a buscar mais crescimento maior maturidade para que possam chegar até a idade predeterminada pelo pai que é a maioridade legal e quando chegar nessa maioridade irmãos esses estarão alcançando alcançando a realidade da filiação estarão prontos para reinar no mundo que há de vir então isso em poucas palavras hebreus hebreus não Galatas capítulo 4 mostra a função da vida da igreja onde todos nós fomos inseridos aleluia ó senhor jesus não é maravilhoso você e eu estamos no melhor lugar para crescermos todavia Galatas não tem só capítulo 4 capítulo 4 ele é onde se aplica toda a palavra de Galatas porque Galatas 4 é onde produz filhos herdeiros filhos maduros filhos capazes de herdar os bens de Deus para cuidar dos bens de Deus no mundo futuro Galatas 3 estabelece um princípio vocês já ouviram falar da ilustração que o irmão Dong gosta de dar que os escritos de Paulo porque nós estamos vendo a ideia central dos escritos de Paulo os escritos de Paulo tem quatro livros que compõem o coração dos seus escritos que podemos até dizer que compõem o coração de toda a Bíblia quais são os quatro livros? Galatas Efésios Colossenses e Filipenses a irmão Dong recebeu a inspiração do Espírito para nos dar uma ilustração para nós entendermos melhor a função de cada um desses livros Galatas significa o que? nessa ilustração significa Galatas é a cabine de passageiros de um avião Galatas é a fuselagem de um avião em outras palavras é para que serve o avião é para carregar transportar esses passageiros então o livro de Galatas irmãos é o livro principal é o livro mais importante da economia neotestamentária de Deus em todo o plano de Deus o livro de Galatas irmãos é que é é que traz todos os traços da economia de Deus e depois esses traços são desenvolvidos em outros livros mas o livro de Galatas ele traz o DNA da economia neotestamentária de Deus portanto irmãos o livro de Galatas é muito importante se você entender o livro de Galatas você vai entender todo o plano de Deus toda a economia neotestamentária de Deus e nós não seremos desviados agitados como criança como meninos por todo o vento de doutrina por um lado ou por outro nós não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda nós seremos sempre guardados na linha central da economia de Deus se nós entendermos o livro de Galatas ó Senhor Jesus livro de Galatas portanto apesar de ter dentro dessa cabine acontecendo a vida da igreja relatada no livro no capítulo 4 de Galatas mas precisa ter um princípio estabelecido para nós entendermos melhor do capítulo 3 o que é o capítulo 3? vamos dar uma olhada no capítulo 3 versículo 1 ó Galatas insensatos quem vos fascinou a vós outros ante cujos olhos sou Jesus Cristo exposto como crucificado quero apenas saber isso de vós recebestes o espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé ou pelo ouvir da fé sois assim insensatos que tendo começado no espírito estejais agora vos aperfeiçoando na carne terá sido em vão que tantas coisas sofrestes se na verdade foram em vão aquele pois que vos concede o espírito e que opera milagres entre vós por ventura por ventura ou faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé aqui está um princípio principal princípio de Deus na economia neotestamentária de Deus não é a obra de Deus não é operada feita pelas nossas obras por quanto nós cumprimos usamos nosso esforço para fazer obras para Deus a nossa a obra de Deus é feita irmãos pela fé esse é um princípio de Deus por isso que no capítulo 3 ele começa a relatar a história de Abraão vocês conhecem Abraão não é isso? a história de Abraão Abraão não porque ele fez alguma coisa que mereceu Deus o justificar Deus o justificou pela porque Abraão creu em Deus isso lhe foi imputado para a justiça então irmãos muitas vezes que são que são obras da lei? vocês se lembram que em Gênesis perdão Êxodo capítulo 18 quando Deus com seus feitos poderosos tirou o povo do Egito e juntou o povo debaixo do monte Sinai e Moisés subia ao monte e ouvia Deus falar e descia do monte falava ao povo e quando o povo ouviu pela primeira vez o falar de Deus por meio de Moisés qual foi a reação do povo tudo o que o Senhor disser faremos então o conceito do homem é tudo o que Deus disser nós vamos cumprir a ordem de Deus nós vamos fazer o que Deus disser mas irmãos o homem não tem capacidade de fazer tudo o que o Senhor disser a capacidade do homem a capacidade do homem é muito limitada por exemplo Moisés Moisés ele foi eu não tenho tempo de relatar desde o seu nascimento tudo isso é maravilhoso Moisés foi preparado ele sabia muito bem a sua mãe o preparou para ser um salvador do povo que estava debaixo da opressão de faraó ele foi soberanamente preparado por Deus para receber a melhor educação daquela época ele é como se hoje estivesse recebido a educação a instrução na melhor universidade deste mundo ele recebeu no palácio do Egito ele era a Bíblia diz ele era poderoso na palavra e também em obras quer dizer tem gente que é bom na palavra mas não sabe fazer nada tem gente que faz muita coisa mas não sabe falar então mas Moisés era bom tanto na palavra como em obras ele foi muito bem preparado para Deus poder usá-lo para tirar o povo do Egito completado os 40 anos Moisés saiu a rua para ver e ele viu um egípcio maltratando um filho de Israel ele foi lá e matou o egípcio imagina você essa era a capacidade de Moisés Moisés tinha capacidade né de arte marcial de matar um egípcio e será que é dessa forma que ele vai cumprir a vontade de Deus fazer a obra de Deus é com a sua capacidade do homem dessa maneira ele consegue fazer a obra de Deus no dia seguinte ele viu duas pessoas dois filhos de Israel brigando entre si tentou apartar aí disseram para ele quem te pôs como juiz sobre nós aí você vai me matar como matou o egípcio de ontem ele percebeu que o faraó já soube e certamente procurava matá-lo ele fugiu para deserto de Midian ficou 40 anos ali servindo né ao seu sogro Getro lá no deserto de Midian irmãos isso mostra que por mais capaz que seja um homem não é pelas obras que ele faz pela sua capacidade ele consegue fazer alguma coisa para Deus que signifique algum desenvolvimento da obra de Deus o homem não tem essa capacidade nenhum homem é capaz de fazer a obra de Deus na dimensão que Deus quer imagina depois aos 80 anos de idade quando Deus o chamou para fazer a obra de Deus ele percebeu que tudo que ele recebeu de capacitação não servia para mais nada aí ele disse para Deus chame a outro eu não tenho capacidade de fazer isso Deus falou mas é você mesmo que eu quero eu quero usar né portanto irmãos quem é que faz a obra quem é que faz a obra a obra de Deus irmãos só é feita pelo poder de Deus por exemplo como Deus tirou o povo do Egito com as 10 pragas as primeiras pragas até os magos do Egito podiam operar aqueles milagres aqueles sinais não é isso passaram 9 pragas água se tornou em sangue encheu o reino do Egito de rãs de cafanhoto de saraiva não é isso que mais piolho que mais hã úlcera não é isso então irmãos todas 9 pragas algumas dessas pragas algumas desses sinais os magos do Egito podiam fazer parece que Deus estava mostrando para Moisés Moisés isso aqui para mim é brincadeira não é você como é que você iria fazer isso Moisés nunca ia fazer essas coisas aí quando chegou na décima praga aí sim era para valer Moisés era capaz de fazer a décima praga por exemplo era capaz dele constranger faraó matando o primogênito de todos da casa do Egito ninguém consegue fazer isso só Deus consegue fazer isso só Deus consegue providenciar um cordeiro e o sangue do cordeiro nas portas salvava os primogênitos da casa de Israel irmãos isso tipifica que nós somos salvos pela morte do cordeiro e nós não morremos porque esse cordeiro pascal morreu em nosso lugar eu só quero mostrar isso pra vocês que o homem algum consegue fazer a obra de Deus às vezes o homem é tão arrogante ele se acha tão bem preparado tão bem capacitado que ele consegue fazer alguma coisa pra Deus tudo que ele consegue fazer pra Deus é no máximo o Moisés aos 40 anos matando o egípcio não ia resultar em nada prático pra obra de Deus não é verdade portanto irmãos quem é que faz a obra é Deus então você pode dizer principalmente você que é jovem então eu não preciso me capacitar eu não preciso me preparar não preciso estudar não preciso me aprimorar na igreja então os irmãos dizem não preciso ser aperfeiçoado porque tanto faz né e como tanto fez pois Deus é quem faz a obra não é bem assim também então qual é o sinal que Deus deu pra Moisés quando Moisés estava pastoreando o rebanho de Getro ele enxergou de longe um sinal qual é o sinal o sinal da sarsa qual é o sinal da sarsa que significa a sarsa ele olhou pra pra sarsa e viu o fogo né na sarsa mas ele se admirou pois a sarsa não se queimava e o fogo não usava a sarsa como combustível isso quer dizer o que? a sarsa irmãos é a nossa capacidade a sarsa é a parte que nós nos aprimoramos nós nos capacitamos mas o fogo não usa a sarsa como combustível a sarsa é a nossa capacidade e o fogo é o poder de Deus em 2 Coríntios Paulo fala temos um tesouro em vaso de barro para que o poder seja de Deus e não de nós então você vai dizer então eu não preciso me capacitar não Deus precisa da sarsa por exemplo se você não se capacita em aperfeiçoar o seu caráter o SIAP é bom pra isso né não você não é diligente e quando Deus quer fazer uma obra que requer a sua diligência Deus não consegue manifestar o seu poder os irmãos entenderam quando você Deus precisa de uma de uma virtude como domínio próprio e Deus vai usar você você não tem domínio próprio você se exaspera na hora errada você não consegue fazer a obra de Deus então Deus apesar de não usar sua capacidade mas usa sua capacidade como o suporte pra obra dele portanto irmãos nós precisamos sim nos capacitar tanto nos capacitar na palavra de Deus nos capacitar no caráter também nos capacitar irmãos administrativamente falando mas não pense que você agora porque nós estamos falando muito de capacitação agora não é isso? não se engane você amanhã se formou em MBA você foi né estudar administração você na igreja vai virar o bam 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 em gestor em gerenciamento de empresas e você vai ser o grande gerenciador na igreja na obra do Senhor mas eu quero dizer pra você que Deus não vai usar essa capacidade como combustível e quando você acha que você vai ser útil pra Deus porque você se capacitou Deus não usa sua capacidade quando você acha que vocês não tem mais esperança de Deus usar sua capacidade e aí Deus usa vamos entender ou não? então é sempre em princípio de morte e ressurreição porque Deus quer mostrar que o poder é de Deus não é do homem mas ele precisa do homem por exemplo cadê a figura vamos mostrar para os irmãos uma figura da Sars a Sars é um espinheiro espinheiro imagina só se você tem você na sua capacidade você é um ramo de um espinheiro né então Deus vai usar esse ramo de um espinheiro para ele manifestar o poder vamos lá vamos lá Pronto, pode parar aí Pode parar aí Vocês estão vendo? Isso aqui é uma ilustração de uma sarça Com um ramo e um outro pequeno ramo Então vamos supor que você A sua capacidade Essa sarça E permite que Deus Use a sua capacidade Como suporte para o fogo Mas O fogo não precisa da sarça Para estar queimando Porque Deus não usa a sua capacidade Como combustível Deus usa a sua capacidade Apenas como sustentáculo Apenas como suporte Para a sua obra Então você dizia Então eu não preciso me capacitar Precisa sim Você precisa, por exemplo Vamos continuar Agora você vai ver porquê Vamos supor que você Olha, se capacita mais E o fogo vai ser maior Aí você tem Você dá para Deus usar Em vários aspectos Por onde Deus quer usar Para a sua obra Mas Deus Não usa Lembre-se A sua capacidade Para queimar Deus mesmo É o seu combustível Isso tem que ficar Muito claro Para nós todos Então essa figura da sarça Esse sinal da sarça Irmão, por incrível que pareça Se você realmente entender O sinal da sarça Isso vai ajudar você Nesse princípio de Deus E você servir a Deus Por toda a sua vida Vai regular você Vai fazer você entender Como Deus atua E qual é o seu papel Diante de Deus E quando você Se capacita muito E quando você se acha O máximo Deus vai ter que usar você Na igreja Se não usa você Deus não consegue Fazer muita coisa na igreja Aí que Deus não usa Aí Deus vai deixar você ali Quarenta anos Do deserto de Midian Mas quando você acha Que Deus não tem mais Como usar a sua capacidade Deus um dia Vai chamar você E Deus vai dizer Vem cá Agora você está bom Eu quero usar você Para a minha obra Não é? Portanto irmãos Aquele que se gloria Gloria-se No Senhor Nenhum homem Deve se gloriar Na sua própria capacidade Isso também não quer dizer Que não devemos Nos capacitar Porque o próprio Efésios Capítulo 4 11 e 12 Fala Que nós precisamos Aperfeiçoar Os santos Para a obra Do ministério Precisa sim Do aperfeiçoamento Mas irmãos É Deus quem opera Na sua obra Irmãos Isso vai Notear toda a sua vida Notear todo o seu serviço Vamos falar um pouquinho De Galatas 3 Galatas 3 Ali fala De Abraão Né? Como foi a vida De Abraão? Também em Abraão Nós também podemos Entender melhor Que são obras da lei Qual é o princípio Qual é o princípio Das obras da lei É que Se eu Se Deus mandar A lei Eu Vou dizer Eu vou conseguir Observar a lei Guardar a lei Eu vou fazer Tudo que a lei manda É o meu esforço Eu não vou conseguir Nenhum homem É capaz De guardar toda a lei E se você Infringir Uma parte da lei Você acabou Infringindo Toda a lei Por isso irmãos A lei Acaba sendo Maldição para o homem É maldição Maldito Para o homem Não é isso? Todo homem Irmãos Que quer fazer Cumprir a lei Para agradar a Deus Portanto Isso representa Um princípio De que o homem Pensa Que ele pode Fazer as coisas Para Deus Para agradar a Deus Abraão Deus lhe deu Tantas promessas Nele seriam Benditas Todas as famílias Da terra E a bênção De Abraão Né? Seria Inclusive Desfrutada Pelos gentios Porque todos os povos Serão benditos Por meio de Abraão Só que Abraão Chegou um dia Falou para Deus Deus Muito bem O Senhor me deu Essa maravilha De promessa Mas eu não tenho um filho Não sei Acho que o Senhor Se esqueceu Que eu não tenho um filho Se eu morrer Acabou Será que é Damasceno Elezé Da minha casa É o meu herdeiro Ele vai herdar A bênção E a promessa As promessas Que Deus me deu Aí o que Deus Falou para ele Não Você Vai ser Você vai ter um herdeiro Só vale Aquele que é Nascido de ti Aí ele então Voltou para casa Deve ter Falado com a Sara E a Sara Não podia Lhe dar filho E Que fazer Como nós vamos Conseguir esse filho Aí a Sara Teve uma boa ideia Olha Deus disse Que teria Que nascer de ti Mas não fala Que teria Que nascer de mim Eu não posso Mais te dar filho Eu tenho uma serva Por nome H Se você tomá-la Por mulher Quem sabe Esse será O herdeiro teu Que vai herdar Toda a promessa Então irmãos Esse é o jeitinho Que a carne do homem Quer fazer Para ajudar Deus Isso é Aperfeiçoar-se Na carne E assim Com essa ajudinha De Sara E de Abraão Nasceu-lhe O que? Nasceu-lhe Ismael Aos 96 Anos de idade De Abraão Ismael Nasceu E Deus Desapareceu Da vida dele Pelo menos A Bíblia Não menciona E quando Chegou Com a idade De 99 Anos de idade Isto é 13 anos Depois Deus Aparece Abraão O que ele Diz? O que ele Diz? Quem sabe? Eu sou O Deus Todo-Poderoso Eu sou O El Shaddai Eu sou O Poderoso Que é Todo-Suficiente Para você Eu não preciso Da ajuda Da sua carne Eu posso Atender Todas as suas Necessidades Se eu Te dei Promessa E se eu Prometi Dar ao seu Filho Certamente Você vai Ter um Filho Então daqui a um Ano A Sara Te dará Um filho Esse filho Sim Lhe será Por herdeiro Herderá Todas as promessas E toda Benção Que eu Te dei Irmãos De fato Sara lá na tenda Ainda se riu Porque Ela dizia Eu já estou velha Não vou conseguir Dar filho Para o Abraão Mas de fato Com 100 anos De idade Abraão Teve Um filho Isaac Irmãos Isaac É o filho Da promessa É quando o homem Não consegue Mais fazer Nada Com a força Da sua carne Deus Ele Manifesta O seu poder Quando o homem Não consegue Fazer mais nada Deus então Vem E faz a sua obra Portanto Irmãos Este ano De 2016 Nós vamos fazer Uma coisa Que é milagre Para nós Nós vamos fazer Com que Cada membro Do corpo de Cristo Se envolva Em pregar o Evangelho Todos vão pregar o Evangelho Para pelo menos 10 pessoas Em média E dentre 10 pessoas Que cada um Vai pregar o Evangelho E cuidar delas Pastorear Como ovelhas Nós vamos firmar Pelo menos Duas delas Na vida da igreja Conosco Sendo amadurecido Sendo preparados Para reinar No mundo Que há de vir Irmãos Nós vamos Triplicar Isso para nós Irmãos É um milagre A gente não consegue Fazer isso Mas irmãos Se quem crer No Deus Que faz o impossível Pela fé Apegar-se Na sua palavra E crer Irmãos Deus vai fazer Portanto Irmãos Esse ano Que cabe a nós Fazermos Que cabe a nós Fazermos Muita oração Jejum Pedir ao Senhor Viver no Espírito Para o Senhor Nos Realmente Nos usar O Seu Espírito Nos usar Para nós Podermos gerar Esses frutos Para o Senhor Você acredita Ser possível Isso ou não Você não é possível Fazer isso Mas irmãos O Espírito Deus é capaz De fazer isso Romanos capítulo 4 Mostra que Gabrão Creu em Deus Ele creu em Deus Que ressuscita Os mortos Ele crê No Deus Que traz A existência As coisas Que não existem Portanto Irmãos A obra de Deus No Novo Testamento É totalmente Uma obra De fé Uma obra Pelo Espírito Recebeste O Espírito Pelas obras Da lei Pelo seu esforço Ou foi pelo Ouvir da fé Deus te deu De graça Quando você Creu no Senhor Jesus E esse Espírito Irmãos É a bênção De Abraão Está em capítulo 3 Versículo 14 Eu vou ler Aqui 13 Cristo nos resgatou Na maldição Na maldição da lei Fazendo-se ele próprio Maldição em nosso lugar Porque está escrito Maldito Todo aquele Que for pendurado Em madeiro Para que a bênção De Abraão Chegasse aos gentios Em Jesus Cristo Afim de que recebêssemos A fim de que recebêssemos Pela fé O Espírito Prometido Irmão Quem aqui Mereceu Receber o Espírito Prometido Pelas obras Que fez Nenhum de nós Nós recebemos Irmãos Pela fé O dia O dia que nós Cremos no Senhor Jesus Nós recebemos O Espírito A bênção De Abraão Chegou até nós Irmãos Por que é tão importante Esse Espírito Irmãos É esse Espírito Que opera milagres Versículo 5 Aquele pois Capítulo 3 De Gálatas 5 Aquele pois Que vos concede O Espírito E que opera Milagres Entre vós Porventura Ou faz Pelas obras Da lei Ou pelo ouvir Da fé Irmãos É pela fé Nós acionamos O Espírito E o Espírito Faz As coisas Que o homem Não pode fazer O Espírito Traz a existência As coisas Que não existem O Espírito Pode Ressuscitar Os mortos Você crê nisso? O Espírito Vai fazer Grandes obras Em 2016 Se você Cooperar com ele Ele só precisa De você Como o Sars Ele pode Manifestar O seu poder Em operar Milagres Entre nós Por isso Irmãos Esse ano Com muita Seriedade Vamos nos voltar Mais por Espírito Viver mais No Espírito Irmãos É isso que Irmão Dom Que quis dizer Terminando Quando ele terminou Capítulo 5 e 6 Lá em Ribeirão Preto A primeira mensagem Sábado Então aí Irmãos Eu vou Mostrar Para vocês Ah Eu vou mostrar Outra coisa Para vocês Capítulo 4 Quando fala Do escravo E do filho Menor Nós sempre Pegamos Aquela Figura Nos tempos Antigos Uma grande Casa Numa grande Casa Tinha Escravos E tinha Filhos Nascidos Mas eu Mas eu Eu quero dizer Para vocês Que esse escravo Esse filho Pode ser Você também Tanto você Pode ser o filho Também você Pode ser o escravo Você vai dizer Mas como? Depende Onde você está Não? Eu vou Mostrar um pouco Para vocês Capítulo 2 Versículo 4 Você pode ser o escravo Capítulo 2 Gálatas Versículo 4 Isto por causa Dos falsos irmãos Que se entremeteram Com o fim De espreitar Nossa liberdade Que temos Em Cristo Jesus E reduzir-nos A escravidão Se Nós A nós É retirada A liberdade Que temos Em Cristo Quer dizer Se a gente Confiar na carne E Achar que fazendo As obras da carne Nós conseguimos Agradar a Deus Irmão Nós vamos Estamos voltando A escravidão Os irmãos Entenderam? Então o escravo É aquele que Na vida da igreja Acha Que Cumprindo certas Regras Né? Pegando a Bíblia Como A Bíblia De Regras De leis De De cumprimentos Para Obrigar Você a fazer Não sei se os irmãos Se lembram Que nos alimentos Passados Alimento Diário Acho que Não sei se é O volume anterior Irmão Dong Falou muito Sobre Como é fácil Na igreja A gente Criar Ordenanças Vocês se lembram Disso? Como uso Do véu Né? Até mesmo Questão Do batismo Questão De Várias Coisas A gente vai Criando Ordenanças Entre nós Mesmos E essas Regras Irmão Nada tem a ver Com liberdade No espírito E E você Às vezes Com essas Ordenanças Você mede Um a outro E nós Acabamos Formando Sem querer Uma série De regras E leis Para nós Na vida De igreja Tem que ser isso Tem que ter isso Tem que ter aquilo Então nós Acabamos Nos escravizando Debaixo Dessas regras Debaixo Dessas leis Mas irmãos A nossa liberdade Está em Cristo A nossa liberdade Está no espírito Por isso irmãos Quem deve Nos nortear É o espírito A palavra E o espírito Nada além disso Irmãos Deve formar Regras Ordenanças Porque irmãos Ordenanças Cada um tem a sua Marido e mulher Marido tem sua ordenança A esposa Tem sua ordenança E as ordenanças Geralmente São diferentes Uma da outra Por isso que Muitas vezes Se conflitam Problemas conjugais Na vida da igreja Você tem Sua ordenança O irmão Que serve Junto com você Tem outra Ordenança Você vê as coisas De um jeito Outro vê de outro jeito Irmãos Isso é que provoca E promove Muitas discussões E problemas De relacionamento Entre nós Portanto Irmãos Se a gente Cair Na questão De Querer Ficar nas obras Da lei Irmãos Nós vamos nos escravizar De novo Os irmãos Debaixo dessa escravidão Portanto Irmãos Cristo quer nos libertar Isso Para essa nova fase Da vida da igreja Irmãos Precisamos da liberdade Para o espírito Então Esse é um versículo Segundo versículo Quero mostrar para vocês Capítulo 3 Versículo 10 Fala da maldição Todos quantos Pois são das obras Da lei Estão debaixo Da maldição Porque está escrito Maldito Todo aquele Que não permanece Em todas as coisas Escritas no livro Da lei Para praticá-las Irmãos Se você pensa Que você consegue Cumprir toda a lei Se você consegue Praticar toda a lei Ótimo Porque você está Livre da maldição Mas você não consegue Se você consegue Cumprir toda a lei Você está justificado Mas nenhum homem consegue Portanto Irmãos A lei acaba sendo Maldição Se você quer cumprir Regras Para agradar a Deus Você acaba sendo Escravizado Pela lei Por essas regras Irmãos Entenderam? Por isso irmão Nosso caminho é outro Nosso caminho é fé Nosso caminho é espírito Nosso caminho é Cristo Tá Qual é o outro versículo? Capítulo 4 Versículo 9 e 10 Senhor Jesus 9 Mas agora Que conheceis a Deus Ou antes sendo conhecido Conhecidos por Deus Como estáis voltando Outra vez Aos rudimentos Fracos E pobres Aos quais de novo Quereis ainda Escravizar-vos Guardais dias Tem gente que fala Esse dia é diferente do outro Eu guardo esse dia Porque esse dia Agrada a Deus guardar Guardais meses E tempos E anos Quer dizer Esses são todos Rudimentos do mundo Que acabam nos escravizando Receio de vós Tenham eu trabalhado Para convosco Em vão Em vão para convosco Capítulo 3 Versículo 3 de novo Voltando para capítulo 3 Sois assim insensatos Que tendo começado No espírito Estejais agora Vos Aperfeiçoando Na carne Quer dizer Aperfeiçoar-se na carne Mas é escravidão Nossa escravidão De novo E capítulo 4 Versículo 23 Mas o da escrava Nasceu segundo a carne O da livre Mediante a promessa Irmãos Tudo que procede da carne Vem da escrava Portanto irmãos Não fique na posição De escravo Fique na posição De filho O filho vai herdar Todas as coisas Escravo vai ficar Todo o tempo Debaixo da maldição Então irmãos Na vida da igreja Vamos procurar Viver pelo espírito Não viver pelas regras Pela carne Pela lei Capítulo 4 Versículo 24 Estas coisas São alegóricas Porque estas mulheres São duas alianças Uma na verdade Se refere Ao monte de sinais Que gera Para a escravidão Esta é H São duas alianças Uma É H E H gera Para a escravidão Capítulo 5 Versículo 1 Para a liberdade Foi que Cristo nos libertou Permanecei pois firmes E não vos submetais De novo A julgo De escravidão Versículo 13 Capítulo 5 ainda Porque vós irmãos Fosseis chamados A Liberdade Porém Não useis A liberdade Para dar ocasião A carne Sede antes Servos Uns dos outros Pelo amor Irmãos Não vamos ficar Medindo um ao outro Se a gente Vive debaixo Da escravidão Nós vivemos Debaixo da lei Vivemos debaixo De regras Vivemos debaixo De ordenanças E o que vai acontecer Irmãos Quem vive Debaixo De ordenanças Vive com uma Uma régua na mão Uma escala Na mão Né Para que Essa escala Essa escala Você usa Para medir os outros Ah está Dentro do seu Do seu padrão Esse irmão Esse irmão é bom Né Mas oveiga Não está dentro Do meu padrão E meiga Não presta Né Entendeu Nós vamos ficar Medindo um ao outro Irmãos Imagina A sua vida Da igreja Sendo vivida Por nós Desse jeito Um medindo Ao outro No casamento O marido Medindo a esposa A esposa Medindo o marido Não é isso Irmãos Não é Não é horrível Viver assim Mas graças a Deus Irmãos É para a liberdade Que Cristo nos libertou Vamos nos libertar Dessas coisas Né Antes Sede Servos Uns dos outros Irmão Em lugar de você Ser juiz Ficar medindo os outros Irmão Seja servo Em vez de criticar Um irmão Serve o irmão Olhe pelo irmão Não é Pelo amor Irmãos É o amor Que deve ser o ambiente Aqui entre nós É isso irmãos Que vai nos levar Realmente Alcançar o reino Crescer E amadurecer No ambiente de amor Ó Senhor Jesus Porque toda lei Se cumpre Em um só preceito A saber Amarás O teu próximo Como a ti mesmo Aqui não diz assim Medirás O teu próximo Com a tua régua Mas amarás O teu próximo Como a ti mesmo Se vós Porém Olha só Se vós porém Ficar Ficarem Medindo Ao outro Vos Mordeis E devorais Uns aos outros Vede Que não sejais Mutuamente Destruídos Irmãos Eu quero dizer uma coisa A vida da igreja É uma família A vida da igreja É o corpo Se nós não tivermos Essa visão De enxergar Irmãos Nós estamos Na família De Deus Se nós não tivermos Uma visão ainda Eu creio Mais profunda ainda Que nós somos Membros Do mesmo corpo Irmãos Nós vamos Estar sempre Medindo uns aos outros Esse aqui Não prega o evangelho Rapaz Não tem jeito Eu já ajudei ele Tantas vezes Eu não prego o evangelho É um João Marcos Que eu não vou conseguir Mais ajudar ele não Né Eu vou abandonar ele Irmãos Nós vamos ficar Sempre nesse clima A vida da igreja Terá esse clima Entre nós E o 2016 Vai ser Vai ser horrível Porque nós vamos Ficar medindo um ao outro Ó Eu já produzi Dois surtos Para a igreja Aquilo ali Não fez nada ainda Irmãos Não é com esse clima Não é verdade? Precisamos aprender Servir uns aos outros Pelo amor Ó Eu não trouxe aqui Quem tem os grandes diamantes Essa semana Estava lendo ainda Capítulo 17 Os grandes diamantes Capítulo 17 Ali fala Ah tem aqui né Aqui Ele está aberto aqui Olha só aí Isso aí Esse irmão está lendo Aqui Tinha que ser a pista Né Hein É 30 Deixa eu ver Ó Senhor Jesus Que capítulo que é É Acho que é 37 Perdão Acho que é 37 Ó Eu vou ler aqui Para vocês Ó Senhor Ó Senhor Jesus Vou ler aqui Para vocês Os tutores Está falando de tutores E curadores 37 Quando vocês estiverem Em tempo Hoje à noite Dá uma lida Em 37 Capítulo 37 Aqui fala Tutores Ó O Senhor nos coloca Hoje o Senhor nos coloca Na vida da igreja Como se for Numa escola Ali existem Dois tipos de pessoas Para ajudar-nos No processo de crescimento espiritual Tão atual né Um grupo ensina-nos A palavra de Deus De modo Que possamos Conhecer a verdade Esse ensino Deve ser como Nos tempos antigos Quando os professores Estavam preocupados Com a prática Dos alunos E não somente Ministrar-lhes Uma aula Lamentavelmente Na maioria Das escolas De hoje Os professores Apenas ensinam As lições E quando Termina o tempo Bater o sinal Do recreio Eles Vão embora Os mestres Referidos Para o Paulo Não são como Os professores Modernos Antes São como Os da velha geração Que acompanhavam Os alunos Até vê-los Praticando O que aprendiam Na vida da igreja Também podem existir Os dois casos Alguns se preocupam Unicamente Em visitar as igrejas Para falar mensagens Depois se retiram Se os irmãos Vão ou não Praticar O que eles ensinaram Não lhes faz diferença Eles deram a mensagem Ou foram embora Teremos Se não Eles não se importam Nós precisamos Ser os que desejam Ver Os santos Praticando a palavra Que estão ouvindo Se não praticamos A palavra O que acontecerá Teremos uma cabeça Grande Muito conhecimento Na mente Mas um corpo pequeno Que não se desenvolveu Adequadamente E portanto Não consegue Mover-se Irmãos Na vida da igreja Até os mestres Tem que ajudar Realmente a cada um Não é ter uma mente Grande Mas aprender A aplicar a palavra Que é ensinada Agora vamos ver Os curadores Os curadores Mordomos Na vida da igreja Também nós precisamos De irmãos Que atuem Como mordomos Devemos Prestar atenção As necessidades Dos filhos de Deus Assim como diz Em Mateus 24 Nós temos A responsabilidade De dar aos conservos O sustento A seu tempo Não podemos ser Os que preparam A refeição Sem se importar Se os da casa Irão ou não Comê-la Pelo contrário Devemos ser Como mães carinhosas Que se preocupam Em alimentar Adequadamente Seus filhos Mesmo que os filhos Se recusem a comer As mães Procuram Brincar com eles Usando toda A criatividade Até colocar A comida na boca Não podemos estar Conformados De dizer simplesmente Eles não tem fome Eles não querem comer Alguns comentam Eu peço Aos irmãos Para lerem a Bíblia Mas eles não gostam De ler Que fazer então Devemos insistir Buscando uma maneira De consegui-lo Afim de que Todos os da casa Estejam bem alimentados Devemos encontrar Um meio Para induzi-los E estimulá-los A leitura da Bíblia E de livros espirituais Em muitas Em minhas visitas Às igrejas Percebo Que em alguns lugares Os irmãos líderes Sentam-se ao lado Dos que não gostam De compartilhar Nas reuniões Procurando Estimulá-los E ajudá-los A funcionar Devemos estar Atentos Às carências Espirituais Dos santos E procurar Buscar Supri-las Irmãos Isso é Vida Familiar É uma família Se você tiver Um filho Uma filha Que é difícil De comer Quantas mães Aqui tem essa dificuldade Seus filhos Suas filhas Não gostam de comer Chegam na hora do almoço Na hora da janta Comem biscoito Chupam balas Mas não querem Comer a comida Não tem essa dificuldade O que vocês fazem Deixa assim Não querem comer Deixa Passa um dia Passa dois dias Passa três dias Não almoçam Não jantam direito A criança fica desnutrida E acaba pegando a doença Pode até morrer Portanto irmãos Agora com relação Aos irmãos da igreja Irmãos novos Que nós cuidamos Muitas vezes não temos Essa paciência Porque não é nosso filho Irmãos Na verdade É nosso filho Precisamos cuidar Por isso A vida da igreja Irmãos Essa vida familiar Somos família Precisamos cuidar Um dos outros Por isso Precisa do amor Amar ao próximo Como a si mesmo Esse amor Vai nos estimular A isso E mais ainda Do que isso Eu quero dizer Quem sabe amanhã A gente fala um pouquinho mais Irmãos Mais do que isso Nós somos Mais do que família Nós somos Membros do mesmo corpo Olha para o seu lado O seu irmão É membro Ou faz parte Do mesmo corpo É membro Do mesmo corpo Você já pensou Irmãos Se na igreja Nós tratamos a igreja Meramente como uma empresa E A disputa pela liderança Sempre vai ser grande Não é? A concorrência A concorrência Irmãos Se nós tivermos A visão do corpo Tudo muda Se nós enxergássemos os irmãos Como membros do mesmo corpo Não existe Concorrência No corpo Existe concorrência No corpo? Eu nasci Com dois corações Esses dois corações Tem que lutar Entre si Tem que disputar Lugar entre si Até que um prevaleça Mate o outro E esse Fica O outro morre É assim? Eu e esse irmão Né? Estamos disputando O mesmo lugar Tomara que esse irmão Saia Caia fora Não é isso? Para que eu possa Não é isso? Tomar O lugar Irmãos Quantas vezes Por falta da visão No corpo Somos estimulados Irmãos A concorrência Somos estimulados A competição Irmãos Não existe competição Não existe concorrência No corpo Todos os membros Irmãos Têm a sua função E todos os membros São importantes Não existem Dois membros Com a mesma função Todos Têm Funções Complementares Um Completa O outro Portanto Irmãos Não tem Ou não deveria Ter inveja Entre nós Não deveria Eu vou ler Eu vou ler aqui Para você Por que eu cheguei Nesse ponto Oh Senhor Jesus Aqui fala Das obras Obras Além Não é isso Da carne Não é A obra da carne Eu vou ler No versículo 16 Para vocês Digo porém Andai no Espírito E jamais Satisfareis A concupiscência Na carne Porque a carne Milita Contra o Espírito E o Espírito Contra a carne Porque são opostos Entre si Para que não façais O que porventura Seja Do vosso querer Irmãos Na verdade O nosso querer É muito fraco Se nós estamos Na carne Nós fazemos A vontade da carne Se nós estamos No Espírito Nós fazemos A vontade do Espírito Romanos Oito não fala Romanos oito né Fala que o pendor da carne Dá para Romanos Oito seis O pendor da carne O que que é o pendor da carne Sabe aquele pêndulo Do relógio antigo Né Ele faz Tic tac Tic tac O pendor Quando ele pende Aponta para A carne O pendor da carne Dá para a morte Mas quando esse Pêndulo Pende para O Espírito Dá para vida E paz Portanto irmãos Você gostaria que O seu O seu pêndulo Esteja Aonde Na carne Ou no Espírito No Espírito Então vai dar vida E paz Na carne Vai dar Morte Né Então aqui fala Porque os dois São opostos Entre si Né Mas Se sois guiados Pelo Espírito Não está sob a lei Você não está mais escravizado Debaixo da lei Ora As obras da carne São conhecidas E são A primeira categoria Aqui São Coisas Da carne mesmo Coisas do corpo Tá Prostituição Impureza Lassívia E a segunda Categoria Coisas Do Espírito Ou melhor Coisas do mundo Espiritual Né Idolatria Feitiçaria Agora Começa a terceira Categoria Irmãos É o problema Da alma Aí vem O principal Problema Nosso Porque O nosso maior Problema Como seres humanos É de relacionamento Quem não reconhece isso Nosso maior problema É relacionamento Por que Que quando Falamos em Um encontro De casais Uma reunião De casais Puxa Vem todo mundo Porque todo mundo Tem problema De relacionamento Conjugal Não é isso Né Uma 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 palestra Sobre pais e filhos Quem não tem problema De relacionamento De pais e filhos Então irmãos Nosso problema É de relacionamento Nós não conseguimos Nos relacionar Por que Por problema Da alma A nossa alma É complicada Por isso aqui diz Quais são os problemas Inimizades Porfias O que é porfia Porfia Hã? Hã? Disputa Contenda Não é isso? Hã? Que mais? Ciúmes Você tem ciúmes De algum irmão? Não estou falando Do lado sentimental Estou falando Do lado De funcionamento Do corpo Né Eu Sou mais antigo Na igreja De repente Esse irmão aí Entrou há pouco tempo O senhor estava usando Muito ele Puxa Aí surge um sentimento De ciúmes Dentro de mim Né Tem ou não tem Esse problema? Iras Se vindo junto De repente Alguma coisa acontece Fico muito bravo Iras Discórdias Discórdias Problemas de relacionamento Discórdias É o principal problema Dissensões Até facções Nós então criamos Um grupo Aqui Olha Você não gosta Daquele irmão Eu também não gosto Né E nós formamos Então uma facção Que não gosta Daquele irmão Então irmãos Tudo isso É problema Em relacionamento Problema entre nós Que mais? Invejas Temos ou não temos Esse problema? Depois disso Vem bebedices Glutonaria Aí vem Coisa do corpo De novo Irmãos Coisas Semelhantes A estas A respeito das quais Eu vos declaro Como já outrora Vos preveni Que não herdarão O reino de Deus Os que tais coisas Praticam Quando a gente fala De prostituição É isso mesmo Né Não vai entrar No reino de Deus Mas Quem é que não tem Problema Teve problema De inimizade Discórdias Dissensões Facções Ciúmes Inveja Quem que não teve Esse problema? Não Se nós Continuarmos Nisso Irmãos Não vamos Entrar no reino De Deus Mas graças a Deus Irmãos Para a liberdade Foi que Cristo Vos libertou Qual é o lugar Que nos salva De tudo isso? É no espírito E a visão Do corpo Irmãos Nos salva disso Se eu conseguir Enxergar Esse irmão Que está Do meu lado Que eu acho Que eu estou Disputando lugar Com ele Irmãos Eu tenho Que passar A enxergar Diferentes Eu vou Passar A enxergar Que ele Tem uma função Diferente Da minha E eu Preciso Dele Imagina Só se não Tivesse ele No corpo Eu preciso Dele No corpo Eu queria Pedir Você orar Ao senhor Assim Aquele irmão Que você Considera Seu rival Ou seu problema Na vida Da igreja Aquele irmão Rapaz Só me atrapalha Eu não consigo Nem olhar Para aquela irmã Irmãos Você passar Orar Dizer Senhor Eu preciso Daquele irmão Preciso Daquela irmã Ele é um Membro Do mesmo Corpo Aí irmãos Acaba Toda a disputa Pela liderança Porque o que Deus arranjou No corpo É do jeito Mais Perfeito Que existe Todos nós Precisamos Um do outro Né Linho Nós precisamos Um do outro Dídimo César Nós precisamos Um do outro Porque a gente Se complementa Nós não somos Iguais um do outro Cada um tem a sua função E a gente juntos Edifica esse corpo Irmãos Isso que é bonito Somos diferentes Cada um tem a sua função Vamos amar uns aos outros Amar cada um Como membro Do corpo de Cristo Irmãos Somente assim Andando no Espírito Produzindo fruto Do Espírito Qual é? Vamos ler Versículo 22 Vamos ler juntos? Mas O fruto do Espírito É Amor Alegria Paz Longanimidade Benignidade Bondade Fidelidade Mansidão Domínio próprio Contra Estas coisas Não há lei A lei escraviza Porque o homem Não consegue cumprir Toda a lei Mas irmãos Se a gente viver No Espírito Nós vamos produzir Esse fruto E o principal fruto Irmãos É o amor Amém Todas as coisas Passarão As profecias Passarão Porque até um dia Nós não vamos Precisar mais da profecia Quando o Senhor voltar Não vamos Precisar mais da ciência De conhecimento Não vamos Precisar mais das línguas Irmão Mas Uma coisa Permanecerá O amor Permanecerá O que é Em parte Vai passar Mas o que é O todo O que é Perfeito Vai ficar Que é O amor Quando o Senhor Voltar Irmãos Nós vamos ser Introduzidos No ambiente Do amor Por isso Irmãos Hoje é bom A gente praticar Esse amor E esse amor Vem sendo praticado Irmão Por meio de A gente viver No Espírito Oh Senhor Jesus E dessa forma Irmãos Nós vamos Conseguir Cooperar juntos Como membro do corpo E nós vamos Produzir fruto Será uma videira Frutífera Se a gente Não tiver essa visão Irmão Nós vamos estar Um puxando o tapete Do outro Nos devorando Nos mordendo Já se viu Você mordendo O irmão Não fisicamente Não é aquele jogador Que arrancou a orelha Do outro É o Soares Que arrancou a orelha Do outro Irmãos Talvez você não Morda fisicamente Mas você está Mordendo Figuradamente Mas irmãos Imagina só Se na vida Da igreja A gente Gastar muita energia Em falar mal Um dos outros Muita energia Em criticar Um ao outro Irmãos Por que não Por que não Canalizar Toda essa energia Irmãos Para pegar o evangelho Cuidar das pessoas novas Produzir fruto Não é isso? Em lugar de a gente Ficar gastando Muito tempo Muita energia Com o chamado Fogo amigo Sabe o que é Fogo amigo? Vocês estão todos Do mesmo lado Mas acaba Um atingindo o outro Um atacando o outro Irmãos Chega de fogo amigo A partir desse ano Vamos produzir fruto Para o Senhor Com relação Ao sinal da saça A gente ainda tem Um outro exemplo A mostrar Mas vou deixar para amanhã Tá bom? Hoje não temos mais tempo Então é importante irmãos Que o Senhor nos prepare A viver no Espírito Não criar regras Na vida da igreja Com o nosso ego Do nosso jeito Nossa preferência Entre detrimento De dois irmãos Mais irmãos Que imperem entre nós O amor A visão da família De Deus E a visão Do corpo de Cristo Somos membros Uns dos outros Eu vou fazer Como o Cezinho faz Dica para o irmão Do teu lado Dica para o irmão Do teu lado Você é membro Do mesmo corpo Do que eu Eu preciso De você Eu amo você Ó Senhor Jesus Vamos fazer Pequenos grupos Vamos ficar de pé Todos Por favor Ficar de pé Todos Vamos ter um pouco De comunhão Entre nós Isso né